Fala aí galera, beleza? Agora estamos indo aqui para o estúdio, vou mostrar para vocês onde eu pratico, onde eu gravo, onde eu faço meus vídeos. Vou mostrar lá tudo, o walk tour lá do estúdio, mostrar o equipamento, a coisa toda que vocês sempre pedem aí na internet. E vou mostrar para vocês aqui no estúdio dos Estados Unidos. Bom, aqui é o seguinte, você tem o estacionamento lá, e do outro lado, aqui tem uma senha para entrar, cada um tem uma senha, tem várias senhas aqui, né? E aqui você tem todas essas salas, a maioria das pessoas que tem aqui são bateristas ou produtores, e aí são diversas salas, os banheiros aqui, o que mais? Minha sala fica para cá, mas lá tem ainda um corredor para lá, um corredor para a direita no final, também lotado de salas, que era minha antiga sala menor, ficava do outro lado. Aí aqui você encontra muita gente legal, o estúdio do Eric Moore era aqui também, um batera daqui da frente também, o cara que tem 5 ou 6 grams, então você sempre esbarra para uma galera muito interessante aqui de você fazer contato, network e tal. E tem uma tentação também, que na esquina aqui do estúdio tem o bagel, que é um lugar onde vende aqueles bagel com café. Hum, é complicado. E essa é a minha sala. Bom, então é isso, sejam bem-vindos aqui ao estúdio, sempre comer o café, esse é um café completo, né? O café do dia, é claro que às vezes rola mais outro café também, deixa eles guardados aqui, aí tem a maquininha ali. Então eu sempre chego aqui, ligo o ar-condicionado, falando passo a passo do que eu faço aqui todo dia. Aí eu tenho que ligar o computador também, só que depois disso eu desligo as luzes, mas eu vou lá, ligo aqui minhas interfaces, e o computador eu ligo aqui, porque para ficar descendo ali, aí eu vou ligar e já aperto o botão aqui para ligar o PC. Aí ele liga a luz lá, olha, ele vai ligar lá. Aí está ligando o PC agora. É isso, por quê? Senão você vai toda hora ter que descer ali e tal, que são coisas que a gente vai economizando, né? O tempo e tal, o esforço, você vai ficando mais velho, você vai ficar abaixando ali a coluna, aquela coisa toda. Então é isso que eu faço todo dia. O que eu vou fazer? Vou desligar as luzes aqui principais, porque elas têm um tempo, elas são temporárias, né, aqui, e desligam. E para os vídeos e tal, elas não são tão legais, porque a cor não é tão bacana e tal. Então eu vou ligar primeiro essa aqui que eu deixo para eu estudar, e desligo essa aqui. Agora eu tenho que ligar as da bateria aqui. Aí aqui eu ligo as luzes que eu faço sempre na gravação. Que são essas luzes aqui. É a forma que eu gravo. Quando eu gravo o vídeo em si, para tocando, eu desligo essa aqui, que não tem muito sentido, e ficam todas aquelas mais focadas na bateria. Aquela ali de trás, eu não ligo mais para gravar, porque eu vi que não tenho mais a necessidade para a coisa mais cinematográfica que eu quero deixar da iluminação. Enfim, deixa aqui, agora eu vou ligar bastante isso aqui, para poder falar, fazer aqui o estúdio. Então galera, esse aqui é o meu espaço, que eu passo a maior parte do tempo praticando, né, estudando, tirando música, gravando e fazendo os vídeos também para o YouTube. E eu sempre falei que queria fazer para vocês esse vídeo aqui, e hoje é esse dia. Bom, o chão aqui, falando um pouco do chão, de madeira. Também eu sujo aqui de baqueta, né, porque não tem como, né. Baqueta todo dia aqui, se eu for ficar passando aspirador aqui, toda vez que eu toco, eu vou gastar umas duas horas por dia só passando aspirador aqui. Então, enfim, eu quis mostrar mais ou menos um dia após isso tudo aqui para vocês, então fica isso. Eu vou a baqueta para todo lado, o pessoal chama de serralheria, né, tal. Essa é a serralheria do Valverde. Como que funciona essas salas aqui? E se você aluga as salas mensalmente, e você pode ficar aqui 24 horas por dia. Obviamente, não pode dormir aqui, aquela coisa toda, né, tem câmera de segurança e tal. Mas fazendo a tua função, você pode ficar 24 horas por dia, não tem problema algum. Então, isso é muito legal, né, porque eu posso entrar e sair aqui do prédio, né, tá aqui essa sala tranquilamente. E aí você pega a sala, tem essa parte branca em cima, e atrás desse pano preto que a gente colocou, tem uma espécie de, eu não sei se eu posso chamar de, tipo um carpete, uma manta, com uma cor ridícula. Pode até mostrar nas imagens aí depois na câmera como que tava essa sala antes de a gente vir pra cá. A gente que eu falo é, claro, né, eu e minha esposa e tal, né, que ela me ajudou aqui também a arrumar a sala e tal, aquela coisa toda. Inclusive, tá filmando esse vídeo. Então, o chão era um carpete azul, que também vai aparecer aí no vídeo, aí nas imagens. E a gente colocou isso aqui de madeira. Quem colocou isso aqui? Eu e ela. A gente mandou ver aqui e tal. É claro, eu fiz a supervisão, né, a diretoria e tal, mas ela me ajudou bastante a colocar aqui a parte do chão também. Melhora muito o som também, obviamente tem a questão da estética, mas pro som também. Eu não queria aquele som totalmente morto que o carpete proporciona numa sala dessa que é relativamente grande, né, pra batera. Não é uma sala gigantesca, mas ela é grande e muito maior do que a sala que eu tava praticando, que era talvez metade dessa aqui. Então eu não queria aquela reflexão dos médio-agudos muito fechados e muito mortos, entendeu? Primeiro, né, tinha que começar com isso e aí tinha que arrumar um jeito de como eu ia deixar a batera pra não deixar em cima desse tipo de laminado aqui. Então a gente colocou uma madeira, que dá, eu não lembro, é em fit aqui, então é diferente de em centímetros e tal, em metros. A gente achou o tamanho bacana pra bateria, conseguiu achar um tapete, ficou na medida que eu precisava pra essa madeira. Coloquei lá e aí a partir disso a gente começou a colocar esses laminados aqui e deu certo, ficou bem legal. A parte do acabamento, a gente colocou umas madeiras também como se fosse um rodapé pra... Por causa da parte do pano preto, então colocou o pano preto, muito simples de colocar com os pinos aqui que a gente já tinha colocado no outro. Então ficou muito legal. Aí, em termos de também ali na parte de trás, eu falei, bom, eu queria colocar um negócio que ficasse mais... Que ficasse com uma cara, tivesse um design, né, quando eu fosse fazer os vídeos e tal. E aí eu posso mudar também a cor, né, daquilo ali. Então, é uns LEDs que a gente colocou atrás daquela madeira, que eu posso colocar a cor que eu quiser. Então eu queria um negócio mais, ah, se quiser mudar de cor, ou pelo menos na parte estética das madeiras, fica bem classe todo mundo que já me acompanha aqui no canal e vê meus vídeos agora, sabe que tem ali uma identidade mais ou menos aí nos meus vídeos de batera. Então é isso que eu queria fazer, por isso que ficou daquele estilo ali. E claramente também, a madeira atrás da batera tem um pouco mais de reflexão e ajuda também no som. Não fica só aquele som morto da parte dessa manta e desse pano que tem aí atrás. Então, deixa eu ver, da parte estética e design é isso aí. A parte branca, por que eu não mexi? Porque basicamente, como eu faço a maioria dos vídeos só tocando, não aparece a parte branca. Então não tinha muito a necessidade de ficar mexendo em tudo e colocar o pano em preto em tudo. Eu pretendo ainda colocar na outra parede daqui, porque às vezes eu quero fazer um vídeo em pé, então eu quero que tudo fique preto. Então eu ainda devo mexer nisso aí, mas não agora. O importante é o que eu queria deixar pra gravação de batera em seus vídeos tocando, ficar tudo preto quando eu precisasse e, obviamente, os detalhes que eu falei, seja de iluminação, seja da parte de madeira ali de trás. Bom, então tem umas sessões aqui que eu separo o estúdio pra poder ficar mais organizado. Bom, enfim, coloquei essa... como a gente pode chamar isso aqui? Como a gente... qual é o nome disso aqui? Uma estante, uma prateleira, estante, enfim. Umas ferragens aqui pra guardar as coisas. Então aqui tem algumas caixas, que ficam fáceis de tirar também. As peles, eu deixo elas todas separadas aqui. Aqui tem os muffles, que às vezes eu coloco em cima da batera. Mais peles também. Essas aqui eu tirei das caixas, porque são todas novas também, mas eu tirei das caixas porque cabem mais. Se todas estivessem na caixa, não ia caber tudo aqui. Então sempre quando vai chegando mais peles, eu vou tirando aqui pra ir completando. Fica mais fácil. Então aqui sempre fica na cara, né? Quando eu preciso trocar uma pele e tal, já tá fácil. Tem muita pele de caixa aqui, porque é o que mais vai, né? Mas também, obviamente, essas que estão maiores. A Evans manda em packs. Então geralmente tem, numa dessa aqui, vem uma pele de 10, 12 e 16. Aí numa outra vem 10, 12 e 14. Ou 18. A 18 tem que vir numa maior que não tá aqui, que eu já tirei. Mas aqui são todas peles de 18. E aqui, como eu disse, vem os packs. Então você consegue diminuir o tamanho também do que ficar todas uma pra frente da outra, né? Se viesse cada uma de 10, de 12, de 16, ia ficar um negócio que não é... Ia ter que ter outra prateleira aqui e não ia ficar muito legal. Deixa eu ver o que mais. Enfim, algumas caixas aqui. Outras ali. Aqui eu guardo algumas ferramentas que eu preciso. Alguma coisa de prato aqui também. Aqui todos os acessórios, que são muitos, né? Coisa de vídeo, de áudio. Adaptadores. Extensões e tal. Eu guardo tudo aqui. Cada caixa dessa aqui é alguma coisa de, como eu disse, adaptador de câmera, de áudio, alguma coisa do tipo. Aí tem mais uma aqui. Eu precisava de mais alguma coisa. Eu coloquei um attachment aqui. Então ficou bom. Aqui é o meu microfone de sala mono. Microfone de fita. E aí eu coloco um outro nessa figura aqui na frente. Estéreo também. Aí tem um outro lá atrás, que eu deixo. Que é um outro microfone de sala e tal. Claro que quando eu vou gravar, isso aqui não fica na frente, nessa luz. O que mais? Mas, enfim, microfone de sala. Um mono de fita. Por quê? Porque ele tira um pouco dos brilhos dos pratos. Então eu deixo uma bateria um pouquinho mais... Um médio, uma bateria um pouquinho mais encorpada. Sem o brilho tanto dos pratos. Então o microfone de fita é legal. Por isso que eu deixo ele apontado bem na frente da batera e um pouquinho pra baixo. Porque ele pega mais essa centralidade de tambores em si. E o outro lá de trás, que aí pega um pouco mais geral. Bom, e das televisões aqui, o que significa isso aqui? São monitores, né? Na verdade. Isso aqui é um monitor que aí não aparece na câmera lá de trás, que quando eu uso a câmera aqui da frente, que é essa câmera aqui que eu vou falar um pouquinho mais dela depois, eu deixo nesse monitor. Então ela fica conectada direto no monitor. Então quando eu tô tocando, eu fico vendo o que tá acontecendo aqui. O monitor de cima é o do computador. Então lá embaixo no computador, além desse monitor da frente, tá ligado aqui atrás, nesse monitor, que aí eu consigo controlar toda a parte de áudio, consigo ver o que eu tô gravando, etc. Se eu preciso até de alguma partitura, eu consigo colocar lá também. Então fica fácil pra gravar alguma coisa que não é de vídeo. Quero colocar a partitura, dou o rec no software e fico lendo lá o que tá acontecendo. Então fica mais fácil. Então por isso que esse aqui é maior. E aí eu fiz um jeito aqui que eu achei que ficou bem organizado no geral. Então nada disso aqui aparece nas câmeras lá de trás. Então esse que foi o objetivo também. Achar um jeito que não ficasse poluído quando eu fosse gravar com os vídeos, mas também fosse funcional quando eu precisasse só ler alguma partitura, alguma coisa do tipo, ficasse fácil aqui. E aí eu controlo o computador com um teclado e um mouse remoto, obviamente, bluetooth e tal. Controlo tudo o computador por aqui. Vai ficar mais fácil, né? Bom, então aqui fica a minha câmera principal, que eu chamo de câmera frontal, nos meus arquivos lá, que fica fácil de... Porque ela é com HD. Então é uma Blackmagic 4K, né? Cinema... Pocket Cinema 4K, isso aí. Uma lente 18-35. E aí eu coloco nesse slider motorizado. Controlado também, né? Você consegue acionar ele tudo por controle remoto. Então eu dou o play, vamos dizer assim, nesse slider. E a câmera fica, né? Indo e voltando. Né? Num movimento bem tranquilo, que aí não mexe a câmera nem nada. E ele fica... É... Paralax, né? Que o pessoal fala. Que ele aponta. Você coloca o centro onde você quer. E a câmera faz o movimento de ficar... Todo lugar que ela vai, ela fica apontada pra onde você quer. Ao invés de mudar totalmente assim, senão ela sai fora do seu ângulo, né? Claro. Então é um jeito de dar mais movimentação nas câmeras, porque eu me gravo sozinho, né? Geralmente, do rack aqui em tudo sozinho, geralmente. Então pra ter um pouco mais de movimento, eu quis colocar um slider motorizado desse também, né? Que não fosse... Imagina, você dá o play nele, ele vai pra um lado e para. Não dá, né? Então ele fica indo e voltando automaticamente. Aqui... É que fica uma outra bateria minha. A Masters azul. Ela tá aqui, tem alguns tambores que... Deixa eu ver onde estão. Outros que estão ali do outro lado, mas enfim. E aqui eu deixo o microfone também... Um outro microfone de sala, que tem do outro lado também, então é um LR. Ele fica de costas pra bateria, apontado pra essa parte aqui do pano e da manta. Que ele também tira um pouco mais dos brilhos. Então quando eu quiser um pouco mais de corpo, sem pegar tanto aquele espirro, vamos dizer assim, né? O rache dos pratos em si. Esse microfone contrário da bateria, apontado pra essa parte ao invés da parte mais lisa, ajuda bastante também. Então são algumas técnicas, né? Que você vai fazendo, que você vai achando o seu som de sala também. Tem várias técnicas que vários produtores, engenheiros de gravação e tal, eles fazem. Isso aqui foi um jeito que eu achei, fui descobrindo na sala. Achei bacana e funcionava bem. E várias gravações profissionais que eu faço. Todo mundo tem falado, ah, pô, esse aqui tá soando legal e tal. E às vezes nem sabem como tá montado isso aqui. Mas soa legal, é isso que importa, né? Então tem algumas técnicas que você vai fazendo que não importa em si o jeito que você faz, mas o resultado que você consegue com aquilo. Então esse é um grande lance. Ah, e também tem uma escada ali, ó. E vocês vão saber o porquê dessa escada logo mais. Então tem uma escada ridícula que tá ali, mas ela é funcional. Bom, e falando um pouco aqui da minha área de trabalho em si pós-batera, né? Onde eu faço pesquisas, edições, mixagens e tal. Claro, as minhas mixagens que não são as melhores do mundo, são as minhas mixagens, né? Quando, toda vez que você vê um vídeo legal com som muito bacana aqui no canal é porque foi um cara que mixa profissionalmente. Não sou eu aqui que sou um cara que fica brincando de mixar, né? Então, é aqui que a coisa acontece pós-batera. Eu sempre tenho minha, deixo aqui minha, minha água aqui embaixo. É bom tomar água às vezes, não só café, né? Minha área de trabalho aqui, na minha desk, meu setup. O que eu tenho aqui? Eu tenho todo um esquema que eu deixo organizado. É claro, né? O pad, baqueta sempre aqui. Aliás, você pode comprar essa baqueta com a minha assinatura no bateraclube.com.br, hein? É só você colocar lá o cupom de desconto VALVERDE no checkout. Você tem uma porcentagem lá, hein? Pega essa. O que eu faço aqui, ó? Deixa eu mostrar aqui. Tá vendo que tem uma interface aqui, ó? Escondida. Tem uma interface escondida aqui. Fora das interfaces que eu uso pra gravar batera. Essa é uma interface que eu uso só pra fazer live. Quando eu preciso fazer uma live falando aqui, alguma coisa do tipo. Tem, né? Os caras falam, ah, vou fazer algum podcast de gravar alguma coisa. Eu uso isso aqui. Aí eu puxo esse microfone aqui e tá lá. Só coloco o cabo ali e tá tudo certo. Então, uma coisa organizada pra isso. E aí tem uma câmera ali. Gente, eu não tinha visto essa câmera. É aquela Sony que eu uso lá. Ah, tá. Algumas câmeras aqui também. Uma GoPro 9. Uma GoPro 7. Que às vezes eu uso ali na caixa pra mostrar algum movimento específico. Então eu uso ela bem perto da caixa. Ou quando fazer alguma gravação, algum outro vídeo. Igreja, alguma coisa do tipo. Tá aqui também. Um monitor de referência. Um menor. Um outro maior. Aí tem um outro ali. Outra opção de microfone também. Da Eletro Voice. Que é muito bacana. Pra... Esse aqui, ó. Esse aqui é o RE20. Esse aqui é o RE320. Esse aqui tem uma curva de médio diferenciada. Que geralmente o pessoal usa pra bumbo também. Mas ele pra voz fica muito bacana. Bom, o que mais? Monitor. Aí aqui tem uma... Um controlador só de volume. Pra não ter que mexer aqui na interface. Aí um controladorzinho também. Pra estudar um pouco de piano. Alguma coisa assim. Que eu estudo bem pouco. Quero estudar mais. Colocar um pouco mais na minha rotina. Uma coisa que eu gosto bastante. É bom. Porque dá pra você criar alguma ideia. Alguma coisa também. Então já fica plugado aí direto. Enfim. Esse aqui é o iPad. O meu iPad principal. Pro. Que eu uso pra escrever partitura. Pra ler e tal. Então tem o pedal pra mudar. O Page Turner. Que você muda com o pé. Mas eu também tô... Eu peguei um agora. Que você muda com a baqueta também. Porque sabe né? A gente é bateria. Então tá lá com o pé tudo tocando. Um monte de coisa. Às vezes precisa mudar uma parte muito específica. Muito importante. Não dá tempo pra você ficar mudando ali tudo. Aí você dá uma baquetada ali pra frente ou pra trás. E você muda a página. Como é que é o pé sambando aí? Que é samba no pé né? Samba puro no pé. Beleza. Aí que enfim. Os HDs estão aqui atrás. Aqui sempre um negócio de... Tem esse HD. Tem os HDs que estão lá embaixo. É... Isso aqui. Uns carregador. Um hub de... Só pra carregar. Sempre deixa uma adaptação de fone. Alguma outra coisa aqui. Quando... Enfim. Precisa também. Há uma outra lente aqui. Lá no outro lado tem umas outras lentes também. Mas eu posso falar daquela parte depois. Mas eu vou falar agora. Tem umas lentes lá. Ali também. Várias caixas que estão... Tudo organizado com um monte de adaptador. Cabo. Enfim. Um monte de coisa lá. Eu deixo sempre umas baquetas ali reserva. Tem uns packs ali. Café fica lá também. Um negócio pra dar um cheiro na sala ali em cima. E um espelho ali. Assim pra ver né. Pra dar um tapa na cara. Talvez tá legal. Bacana. O cabelo. Nunca tá tão legal o cabelo. Mas pelo menos o espelho ali te ajuda um pouco né. Bom. E aqui ficam as minhas interfaces né. Da FoxWrite. Tenho 24 canais aqui. Eu tenho uma... Um spare aqui. Um backup também. Quando eu precisar. Se der algum problema em algum canal. Algum pré aqui. Então eu tenho aqui 8, 8 e 8 né. 24 canais. Que essa aqui é a principal. Então eu faço 24 canais aqui de batera. E legal a luzinha. Pra brincar. Tira a mão. Legal. Aqui tá a minha máquina de café. Né. Um espressinho tranquilo. Porque às vezes você quer tomar um café curto. Um negócio. É bom ter aqui também. Então. Eu vou lá e tomo meu café. E aqui também um grassejo né. É legal ter um grassejo que tá... Eu deixo ali às vezes uma água. Uma maçã. Um negócio. Que é uma mini geladeira né. Vamos dizer assim. Então agora eu só tenho uma água com gás. Ali. Mas geralmente tem uma maçã. Um abacate. Um avocado aqui. Que eles chamam. Que é aquele menor. Enfim. Aqui meu negócio de água. Que eu sempre faço. Tem outro do café de ontem. Que tá ali. Mas tem que levar pra casa. Eu tenho duas iguais. Esse aqui é o café principal. Inclusive. E aqui o mac que eu uso ao vivo. Né. Às vezes. Enfim. Quando tem que usar alguma... Algum playback. Alguma coisa. Soltar algum teclado. Algum... Algumas tracks. Eu uso isso aqui. Lá no Angra e tal. Geralmente tá... As coisas estão aqui. E o computador. Tá atrás. Bem atrás. Disso tudo aqui. Que eu fiz pra... Enfim. Dar uma... Selada. No design aqui da mesa também. Embora essas águas aqui ficam feias e tal. Tá aqui também o álcool. Seria álcool em gel. Mas eu coloco um álcool aqui com uma água. Dou uma diluída. Pra lavar a mão também. Que é bom, né? Bom. Agora vamos falar mais da batera. Do que tem aqui dentro do centro da sala. Do centro principal da sala. Que é essa querida bateria. Onde eu passo boa parte do meu tempo. E eu tenho passado, né? Boa parte da minha vida sentado numa bateria. Praticando, estudando, tirando músicas e gravando, etc. Né? A gente pode falar um pouco da batera. Mas antes falar um pouco do microfone. Aqui estão os microfones, né? Os overheads que eu uso. Estão bem alinhados com a caixa, né? Você sempre tem que fazer esse alinhamento com a caixa, né? O centro da caixa. Então você coloca algo no centro da caixa. E mede pra cá. E mede pra cá. Por isso que quando você olha, às vezes, no centro da batera. Os overheads estão um pouquinho... Não estão com aquela posição que parecem estarem bem alinhados. Mas estão alinhados. Porque você mede a partir do centro da caixa. Que é onde você tem o punch maior aí. Se você tiver com eles desalinhados. Isso pode dar mais cancelamento de fase. Aquela coisa toda. Então, essa coisa toda você vai aprendendo ao longo da vida no estúdio, né? Ali, ó. Lembra que eu falei da escada ridícula que estava ali atrás? Olha lá. O porquê? Porque tem uma câmera ali em cima. Então, às vezes, eu preciso mexer nessa câmera. Então, eu tenho que pegar a escada. Colocar aqui e tal. Mexer na câmera e tal. Mas eu achei uma posição fixa dela bem legal. E aí, o que eu fiz? Coloquei lá o cabo USB que desce aqui e vai lá para o computador. Ou seja, quando eu termino de gravar, eu não preciso mais subir aqui. Tirar o cartão de memória para descarregar os vídeos. Agora, eu consigo via o cabo USB já tirar tudo que está dentro da câmera. Então, eu não preciso mais subir como eu subia tanto na escada para mexer nessa câmera. Então, ela está bem posicionada. Não mexe. Eu fiz todo um esquema aqui com esses pipes aqui de água. Que eles são bem firmes. E a câmera ali, ela não é muito pesada nem nada. Então, fica bem legal. Então, o ângulo dela, pegando a bateria inteira, fica bem legal. Uma 16mm que eu estou usando ali. Uma câmera cropada, né? Então, ela está com uma visão bem bacana. Deixa eu ver o que mais. Bom, essa bateria, para quem já conhece e me acompanha aqui, sabe que é uma Pearl Reference Pure. Que é da Music City Custom. Que os caras mandaram aqui para mim. Principalmente na época da gravação do disco do Kiko, que foi em 2019. Eu nem estava morando aqui ainda. Foi no meio de 2019. A gente veio para cá em novembro. Basicamente, nós dois viemos em novembro de 2019. Então, a bateria ficou aqui guardada no estúdio do Adair, com o Rafael Pensado. Enquanto eu não chegava aqui. Então, valeu vocês também que deixaram a bateria lá bem guardada. Os pratos da Salem e tal. Não preciso falar de cada um que estão aqui. Uma nova adição no kit. Que eu não sei se eu vou deixar sempre. Mas eu estou gostando bastante de usar. É esse... Como eu posso dizer? Esse tamborim? Esse... Eu estou usando quase como um tamborim, vamos dizer assim, né? Mas obviamente não é um tamborim. Mas como eles chamam aqui? Timbalito? Talvez, um negócio assim. Que tem uma esteira também, né? É uma esteira. Então tem o microfone ali embaixo também. São 22 microfones nessa batera. Tem o microfone embaixo ali do Ride. Tem o microfone embaixo aqui desse timbalito barra som de tamborim que eu estou usando. Tem aqui no Hi-Hat. Dois microfones na caixa. Tem o microfone no Bumbo e o Sub que eu estou usando agora também. Microfone no Hi-Hat aqui do outro lado, junto com o Stack. Os Overs e aqueles microfones de stress que eu mostrei pra vocês. Outra coisa que eu fiz. Os pratos. Eu achei um jeito. Eu achei que está legal. Esteticamente eu achei bacana. Se você não achou, beleza. Não precisa falar também. Ou fala. Deixa no comentário se você achou legal ou não. Pode deixar. Real. Gostaram ou não do design de deixar os pratos aqui? O que eu fiz? Eu peguei. Copiado de uma ideia de quem que eu copiei na internet. Eu achei. O cara colocou os pratos. Porque eu estava pesquisando. Como deixar os pratos de forma que você não precisa deixar eles sempre dentro dos bags. Porque você precisa tirar rápido. Faço muita gravação, muito vídeo. Às vezes eu preciso trocar um ride. Alguma coisa e tal. Você tem que ir lá do outro lado. Pegar o ride. O que eu falei? Deixa eu pesquisar na internet. O que tem mais fácil. Porque eu não queria fazer aquelas prateleiras grandes. Ou aquela coisa de loja que você coloca na parede. E deixa o prato ali penduradão. Não era o que eu queria. Aí eu achei. Eu só não lembro quem. Eu vou tentar precisar depois. Eu deixo no link também pra vocês aqui. Que fez. Ele pegou stand de guitarra. Como fala? É suporte. Pra colocar guitarra. E violão. Simplesmente isso. E colocou os pratos. Falei. Pô. Essa ideia é boa, hein? Aí eu falei. Deixa eu comprar uns dois desse aqui. Pra ver como fica. Achei legal. Comprei mais dois. Então eu deixei quatro. Desses aqui. E coloquei. Aí tem um monte de prato aqui. Um monte aqui. Outro aqui. Outro aqui. E alguns que eu deixo guardar lá também. Porque não ficam legal aqui. Ou aquele prato que eu deixo pra. Sabe? Pra você tocar na igreja. Uma coisa rápida. Eles também ficam sempre ali no bag. Pra não ter que ficar tirando todos aqui toda hora também. Beleza. Essa é a questão dos pratos. Agora eu vou falar um pouco da minha parte de streaming aqui. O que eu uso. Pra falar das outras câmeras também. Aqui ó. Câmera pro pé. E a minha serralheria aqui no tapete. Serralheria do Valverde. Aqui também ó. Que legal. A minha outra câmera também. Essa aqui é uma Black Magic Pocket Cinema Camera. 4K. 4K. É que eu uso tanto o pessoal falar. Fazer os reviews. As coisas assim em inglês também. Que eu tenho que lembrar. Que é Pocket Cinema. Cinema. Câmera. 4K. Black Magic. Pocket. Cinema 4K. Isso aí. Aqui também. Isso aqui é pra proteger do flare. Das luzes que vem de lá. Eu coloco esse negocinho aqui na frente. O HDV aqui em cima. E também tem um slider. Que fica rolando aqui. Não faz esse barulho. Claro que eu tô fazendo com a mão aqui. Ele puxa mais a corda. Então ele fica lá girando. Tá vendo a câmera? Fica apontado pra onde você quer. Aqui também pra dar mais movimento. Então fica o slider da frente. E o outro motorizado daqui também do lado. Então fica bem legal. E eu vou ter espaço também pra trabalhar né. Uma hora eu compro outro slider aqui. Fica o slider aqui assim ó. Olha o slider aqui ó. Já imaginou isso? Olha a cara dele. Olha o outro slider aqui ó. A cara da maldade. O que você acha? Eu só observo. Bom, câmera do pé. Câmera de cima. E aquela ali também do outro lado. Geralmente eu coloco a câmera que a Sony que tá ali no computador que eu faço live às vezes. Eu coloco ela ali pra ter um outro ângulo. Então fica uma câmera lá. Aqui. Embaixo. Em cima. E a da frente. E às vezes eu coloco a GoPro aqui também. Pra vocês verem o trabalho que dá pra produzir um vídeo que você quer deixar com uma qualidade muito bacana. Dá pra fazer obviamente com menos material, com menos câmera, com menos um monte de coisa. Mas você vai crescendo. Você vai evoluindo as coisas que você quer apresentar. Pra você chegar nesses resultados. Falando um pouco do streaming aqui. Eu tenho minha... Não sei se dá pra ver aí na câmera. Tenho a item mini que tá aqui. Da Blackmagic também. Eu consigo fazer o corte de quatro câmeras. Que estão conectadas nesse notebook aqui. Enfim, as câmeras todas conectadas aqui. Vai pra esse notebook. Aí eu consigo ir live e ter o corte das quatro câmeras que eu quero. Como é da Blackmagic eu consigo controlar algumas coisas também de cor e ISO etc. Das Blackmagics também. Das outras não porque são Sony. Enfim, tô falando bem detalhado das coisas que eu uso aqui, hein galera. Nesse aqui eu uso pra controlar o computador de lá. Então tem o mousezinho aqui. Os teclados. Então eu controlo o computador de lá. Quando eu for fazer, enfim, gravação, um monte de coisa. E aqui é só pra live. O que acontece? O áudio todo tá conectado naquele computador, naquela interface de lá. Nas interfaces de lá. Aí eu mando o LR pra cá. Ou pra item mini. Ou pra uma interface que tá aqui dentro também. E eu mando pro computador. Então enfim, tem todo um jogo aqui. E isso que eu esqueci de falar também. Aqui dentro tem uma interface. Que tá recebendo o áudio da bateria toda mixada daquele computador. A bateria entra mixada aqui. Manda pra item mini. Ou enfim, né. Como diz pra interface. E vai pro live streaming também. É uma série de coisas que você tem que fazer. Agora imagina a logística de cabo que eu tive que deixar organizada e administrar aqui. Faz parte, né. Então você vai aprendendo ao longo do tempo como fazer isso acontecer de forma eficaz. Bom, e tem aqui também esse pad aqui de números. Que é porque eu deixo cada um desse aqui comando pra gravação do Cubase. Então um é pra dar start, outro é pra gravar, outro é pra voltar na sessão que eu quero, outro é pra criar playlist. Enfim, tudo isso aqui pra controlar. Então eu deixo aquele mouse e aquele teclado pra controlar o geral do computador, né. E isso aqui pra controlar os comandos específicos do Cubase. Também tudo conectado lá no outro computador. E aí o iPad, que é esse outro aqui, que eu uso pra controlar os faders, né. Os mixers, então tipo, eu quero aumentar um pouco a música. Eu quero baixar um pouco a música, o playback, aumentar um pouco o bumbo. De repente dentro da música eu preciso mais. Então o iPad ele fica aqui com o mixer do Cubase. Então o controlador do Cubase é esse aqui e o iPad que fica aqui. Aquele iPad ele fica aqui. Enfim, nunca dei baquetada no iPad. Então a gente tem que sempre controlar, né. Praticar bastante pra tocar mais um tambor e não dar aquelas baquetadas pra fora. Embora eu já baquetei a testa, né. Então assim, é... Aí você pergunta, era melhor baquetar a testa ou o iPad? Fica essa pergunta nos comentários. E às vezes também eu deixo aqui umas caixas, umas duas caixas, que estão preparadas pra uma afinação diferente. Alguma coisa que eu preciso trocar rápido também. Seja pra gravação ou pra alguma coisa que eu esteja praticando. Então eu deixo aqui também. Pra ficar já mais fácil. Então essa aqui, por exemplo, é uma caixa incrível da Pearl. Que é do Dennis Chambers, modelo Dennis Chambers. Que é a nova dele. É uma caixa de alumínio de 3mm de espessura. Que é uma caixa extremamente pesada. Essa aqui é uma sem stone. Enfim, são as minhas caixas aí preferidas junto com a caixa de alumínio também. Que tá ali porque eu usei pra gravar e fui tocar em alguma outra coisa esses dias. E usei aquela caixa. Mas essa aqui são as caixas mais práticas. E essa aqui é uma sem stone de 14x6,5. Que eu tô testando e usando bastante também ultimamente. Tô gostando bastante desse 6,5 dessa caixa aqui especificamente. Enfim, deixo algumas aqui. Que é pra uma troca mais rápida, mais fácil de fazer. Então galera, esse foi o vídeo. Fazendo aqui um walk tour aqui dentro do estúdio. Mostrando todos os detalhes. Falei até mais do que deveria em relação a detalhes. Porque às vezes nem são tão interessantes. Mas vocês sabem de tudo. Tô acompanhando agora de perto tudo que eu faço. Tudo que eu tenho aqui dentro do estúdio. Pra fazer esses vídeos acontecerem. E obviamente minhas gravações do dia a dia também. Beleza? É aqui que eu pratico. É aqui que eu gravo. É aqui que eu faço meus vídeos. Bem-vindo. Espero que vocês gostem. Deixem seus comentários se vocês gostaram desse vídeo. Deixe o seu like. Se inscrevam no canal pra dar aquela força. E ativem o sininho também. Compartilha pra dar uma força. Beleza? Tamo juntos. E até o próximo vídeo.